O que é isso, gente? O que foi que houve, Michael? O que é isso? Me reconheceu, Geralda? O que é? Mas, poxa, eu tô toda disfarçado. Não, me chama pelo meu nome porque eu tô fugindo. Gente, mas de quê? O que foi que houve? Olha, se alguém perguntar por mim, Geralda, você não me conhece, tá? Michael, aqui no funicular a gente cobra uma taxa normalmente pra esse tipo de ocultação, sabe, de informação. O que? O Geralda, vai aproveitar que o Pará não tá na comunidade e vai me extorquir, é isso? Sua fofoqueira mercenária mesmo. O que é isso? Vai lá, me fala teu pix. O que é pix? É dinheiro vivo. Ou vai ou racha. Mas é impressionante a tua sorte que eu tenho 17.500 aqui trocados na cadeira. Pega 10 reais, vai. 10? Senhora? A senhora necessita de ajuda? Eu acho que primeiro pode começar com perfume, né? Porque esse lugar tem um cheiro horroroso. O que é isso, teu animal morto por aqui? Logo se vê que a senhora não é daqui. Esse odor faz parte aqui da nossa comunidade, sabe? É por conta do lixão. Então, eu tô procurando um tal de Michael Mahoney. A senhora conhece? Olha, eu ando com a minha cabeça tão assim esquecida. Mas não, não conheço, não. Tá bom. Tá ligado. Tá ligado. Tá fazendo o que aí, Michael? O que é isso, mãe? Você nem olhou pra mim e já me reconheceu? Querido, você saiu de dentro de mim, né? Eu te conheço. Aliás, eu botei aqui dentro uma câmera agora que filma tudo 24 horas pra ver o entra e sai. O que é isso, gente? Se eu botar uma câmera filmando todo o meu entra e sai, essa câmera vai trabalhar umas 18 horas por dia. E eu não sei, querida. Aliás, o que você tá fazendo aqui? Tá precisando de alguma coisa? Só vem quando você tá precisando? Aliás, tem alguém atrás de você? Isso sempre, né, querida? Sempre tem alguém atrás de mim, ainda mais agora que eu tô cursando direito. Ah, mentira. Tu tá na FRJ? O que é isso, mãe? Mentira, eu não sei a ver. Tu fechou o salão? Claro que não, mas eu tô trabalhando com várias separações, sabe? Inclusive, mãezinha, eu posso ficar hospedada no meu quarto antigo. É provisório, temporário, eu te juro. Não! Ai, querida. Não pode. Telefone. Tá tocando? Ai, Moreira tá numa coisa com... Oi, Moreira. Não, como é que eu tô? Ah, eu tô nua. Aham. Não, você toca aquela faixa pra abaixar o estômago um pouquinho. Não, agora eu não vou poder. Não vou poder. Só um chão de timó, o que é, mãe? Que babado é esse? Quero saber esse babado. Eu vou ter que te ligar, Moreira, que tem uma interrupção aqui. Nossa, credo, mãe. Que grosseria, só queria saber qual era a surpresa. Não tem surpresa, não vou falar. Não tem surpresa nenhuma pra tu. Tá bom? Tô. Eu tô aí cheio de mistério, queria saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que eu fiz um negócio pra ele? Não vai deixar eu dormir no meu quarto? O que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Eu não sei o que você tá fazendo. Vocês querem que eu resolvo? Máica, olha aqui. A tua sorte é que eu sou uma mãezona pra vocês. Sou uma puta mãe. E eu vou botar um quarto pra você. Aquele quarto que tem janelinha ali pra auxíria. Quarto da galinha, mãe? Ai, tem que botar rede porque eu tirei as camas de lata, sem cochonar. Tá tudo bem. Eu adoro armar um vucu-vucu balançando na rede mesmo comigo. Eu tiro de letra. Ah, eu vou até aproveitar que eu vou lá pra dentro. Eu vou tomar um banho de sais, tá? Tá bom que você me botou aqui. Mas, querida, isso aí é sal. Não seria banho de sais? Sal no plural é? Sais? Obrigado, querida. Não, sinceramente, porra. Ah, não. Sacanagem. Não, vai pra porra, né, Maiko? Não, por favor, mãe. Me deixa, porra. Eu quero usar iodo. Eu vou usar iodo, porra. Usa o iodo, então? Pelo amor de Deus. Ô, Maiko! Misericórdia. Ô, Masha, eu já vi que tu lá atrás desse pano aí, ô, pai. Farda! Deixa eu chorar um negócio. Chorando sério agora, hein? Geraldo me falou que tem uma murete catana aí na comunidade. Brit, se for da imprensa, fala pra procurar minha assessoria primeiro. E desde quando tu tem assessoria, Maiko? Deixa que eu virei a primeira dama da comunidade, querida. É, eu primeira dama da comunidade. A Geraldo falou que a mulher chegou, acho que o nome dela é Dora. Ai, meu Deus. A mulher foi lá no sarão te procurando, mas falou tão mal de tu, mas tão mal de tu, que eu até fiquei com inveja. Brit, ela é mulher de um deputado. Tá pegando o deputado da putinha. Toma vergonha na tua cara, Maiko. Agora, Brit, eu sou um profissional, me respeita. Eu fui chamada pra ir na casa do homem cortar o cabelo dele. Ai, fui lá, cheguei lá, coloquei uma música. Ele baixou a luz. Ai, ele foi tão legal comigo. Eu fui legal com ele. Enfim, eu sei que acabei fazendo o trabalho completo. É barba, cabelo e bigode. No cinema. Então, eu sei que a gente conta aqui no söylration window. É barba, eu sei... E aí eu sei